Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito e bem-vindos a Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. Hoje, pessoal, eu vou tirar algumas dúvidas aqui, como vocês podem ver, sobre o projeto de instalação elétrica básica de uma casa que vocês têm aí pela frente para poder executar. Tá joia? Então vamos lá. Nós temos aqui um exemplo tridimensional de uma casa ou um apartamento de quatro cômodos, né? Conforme a gente havia definido para vocês fazerem a instalação elétrica simples, onde nós vamos determinar a instalação da luminária central de cada cômodo, né? que daqui a pouco eu vou mostrar direitinho, e uma tomada para cada um desses cômodos. Lembrem que eu disse para vocês usarem o conceito de barramento, né? Para fazer a disponibilização desses circuitos elétricos. Tá joia? Então vamos tentar situar aqui um pouquinho, vou colocar aqui uma visão um pouco mais ampla, para que vocês possam visualizar melhor. Então vou fazer alguns riscos aqui nesse desenho. Então, por exemplo, nessa região, vocês, né? Externo ao teu ambiente vai ficar a tua fonte. Aqui pode ser de 9 volts, né? Ok? Uma fonte de 9 volts, uma bateria ou um conjunto de pilhas. Aí vai ficar a critério de vocês, tá? 12, 9 volts, né? O que vocês acharem é interessante. Claro, eu vou estar disponível para vocês tirarem dúvida a respeito disso também. Até para a gente poder testar a funcionalidade. Lembra que eu disse que vocês precisariam das botoeiras, né? Que são as chaves liga-desliga, tá bom? Então é o seguinte, o conceito de barramento, o que eu faço a sugestão para ficar bem mais simples, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui a parte externa, né? Vou fazer a movimentação aqui. Pegar a parte externa, vocês podem colocar o barramento, por exemplo, que seria aquele fiozinho preto e vermelho, ele passando ao longo externo aqui da sua estrutura, tá joia? Passa aqui externa para que ele possa te dar a habilidade de você puxar os circuitos elétricos, tá joia? Então vamos lá, vamos tentar aqui. Faz de conta que esse traçado que eu fiz fosse o fio duplo, né? Preto e vermelho que vocês vão usar. Para depois ligar no teu sistema aqui, tá bom? Aqui vai ter uma chave de liga-desliga para você simplesmente cortar a alimentação da bateria ou não, se for o caso. Então, a minha sugestão é, você pode colocar um travessão aqui de ponta a ponta, ok? Nos seus diversos ambientes, né? Para que você possa colocar a lâmpada, né? Ficaria centralizada aqui uma lâmpada ou um LED, lembra? Pode usar uma lâmpada de farol de carro, ou uma lâmpada de lanterna de carro, melhor dizendo, né? Ou uma lâmpada de lanterna, lanterna comum mesmo, ou LED. Aí depende da disponibilidade, né? E da capacidade de cada um, de repente, estruturar melhor o seu projeto. Joia? Então, aqui a ideia de vocês coloquem as lâmpadas exatamente dessa forma, né? Eu faço um pequeno travessão de papelão ou de madeira, né? Para você suportar a lâmpada aqui. Claro que aqui você vai ter também os dois terminais, ok? Então, vamos pensar, por exemplo, na iluminação desse conjunto aqui. Como eu disse, aqui, na verdade eu represento, mas aqui são dois fios, tá bom? Um preto e um vermelho. Vou colocar aqui só nessa seção aqui para que vocês possam ver. A minha sugestão é, aqui você faz uma seção e deixa exposto o fio aqui, por exemplo. Tira aquela moldura em torno dele, né? Aquela capinha plástica de cada um, né? Você tira aqui a capinha plástica de cada um desses fios. E puxa esse fio até a sua lâmpada, né? Puxa ele até a sua lâmpada. Vejam aqui que esse tipo de ligação que eu fiz, né? Está ligado direto no barramento. Quer dizer, se você ligar a sua bateria aqui, se você fizer a ligação na sua bateria, né? O que vai acontecer? Ele vai ligar imediatamente. Porque não tem a chave liga e desliga. Então, a minha sugestão é, você pega o positivo, né? Onde tem a corrente elétrica, né? Então, você vai pegar o fio vermelho, vai abri-lo e colocar a sua botoeira exatamente nessa posição aqui. Porque daí você pode deixar ligado o teu sistema e somente quando for acender a luz, você baixa a botoeira. Essa é uma maneira. Para você fazer a sua tomada, basta que você também crie, né? Tire aqui aquela capinha plástica dos fios, exatamente como você fez para a iluminação e puxe o fio aqui para dentro. Faça ele descer essa parede interna. Vou desenhar aqui, mas é como se estivesse lá dentro, tá ok? Então, desce aqui e deixe o fiozinho justamente aqui embaixo. Porque eu vou pegar o multímetro e vou medir a tensão aqui para ver se está ligado corretamente esse circuito elétrico aqui. Beleza? Da mesma forma, nós vamos fazer quando ligarmos cada uma dessas botoeiras, por isso vocês vão precisar de quatro botoeiras, né? Uma para cada cômodo. E esse mesmo desenho que eu fiz aqui, você vai fazer para todos os demais cômodos. Então, teremos aqui também esses fiozinhos ligados, né? Vou desenhar aqui por fora, mas a ideia é que fica lá dentro para representar as tomadas. Joia? Da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer uma ligação, né? Cada um no seu fio aqui. Um ligado direto e o outro com uma botoeira no seu respectivo sistema. para que eu possa fechar essa botoeira e fazer um liga-desliga dessa lâmpada aqui. Beleza? Então, pessoal, essa é a ideia principal que eu gostaria que vocês fizessem. Estarei à disposição para tirar dúvidas no momento que vocês estiverem fazendo essas ligações. Obrigado pelo momento e boa sorte no trabalho. e boa sorte no trabalho.